Não sei o que eu sou Nem mesmo onde eu vou Sem ele Minha vida sem razão Andando sem direção Sem ele Não sei o que dizer Tão pouco o que fazer Sem ele Vivendo um temporal Minha história sem final Sem ele Sem ele É viver um falso amor Ver um mundo mais sem cor É bebida sem sabor Sem ele É lutar e não vence Não sei Trabalhar sem receber É plantar e não colher Com ele Com ele Eu vivo Com ele Com ele Serei o ré Com ele Tudo tem sabor De mel Com ele Um pouco se transforma Em muito Com ele Com ele Eu vivo Com ele Eu vivo Com o verdadeiro Com o verdadeiro amor Com o verdadeiro amor Com o seu verdadeiro amor Com ele Nunca mais serei um ré Com Ele tudo tem sabor de mel Com Ele um pouco se transforma em muito Com Ele um dia eu vou morar no céu Com Ele um dia eu vou morar no céu Com Ele você pode tudo! Aleluia! Deus Ele é fiel! Amém? Eu vou morar no céu Fui levado em Espírito Há um vale totalmente sem vida Deus queria me mostrar ali Sua força e seu poder Mas aquele vale estava cheio Um exército sem vida Simplesmente ossos secos E o grande Deus me perguntou Pode esses ossos Para esses ossos reviver Aquele instante eu respondi Senhor do saber Então me disse profetizar Para esses ossos reviver Profebisei Profebisei segundo a ordem do Senhor Você quer? Ele disse Enquanto eu voltando E o grande Deus Enquanto eu me avisava O que é por isso aconteceu Ossos com ocio se curaram Obedecendo a voz de mim Agora pouca disso aqui E sei que Deus vai operar Sei que o vento do Espírito irá soprar E um grande reboliço vai acontecer Quem é chamoso sei que o grande Deus vai fazer bem Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus, porque tu é fiel Deus tu é grande aqui hoje, aleluia O homem aqui não é nada, Jesus Aleluia Onde esses ossos devem ver Cante naquele instante Naquele instante eu respondi Senhor, sábios Então me disse profetizar Para esses ossos devem ver Profetizei segundo a ordem do Senhor Enquanto eu profetizava Rebolisso aconteceu Ossos com ossos se juntaram Obedecendo a voz do Deus Agora profetizo aqui E sei que Deus vai operar Sei que o vento do Espírito irá soprar E um grande reboliço vai acontecer Em esta moto sei que o grande Deus vai fazer reviver Em esta moto sei que o grande Deus vai fazer reviver É um careca bonito É um careca bonito, não é? Vai lá É um careca bonito, não é? Vai lá Coisa linda de Brasil Aleluia Coisa linda Vamos cantar A CIDADE NO BRASILEIU Um certo dia no caminho de Emmanuel Alguém com o coração aflito conversava Você viu o que aconteceu Mataram o Filho de Deus Agora o que será de nós sem Ele aqui? Mas de repente um viajante deles se aproximou Perguntou por que estás triste o que vai comentando Ficou uma pergunta quase sem resposta E olhando para o outro Respondeu então Cleófala És tu um peregrino em Jerusalém Que não está sabendo o que aconteceu Mas para o nosso mestre o grande profeta Poderou sem abraço E chegando na casa para onde ia O viajante fez que iria passar Eles então pediram Fique aqui conosco O sol já se declina Porque a noite vai chegar E eu sei que de instante é o seu caminho É muito perigoso prosseguir sozinho E nem imaginava que estava falando Do compro aprecer o Senhor Foi no pate do pão Quando Ele orou Foi que eles perceberam E quando abriram os olhos para contemplar Ele Já não estava mais Só estava o seu lugar E os dois desceram para Jerusalém Com um coração repleto de alegria Dizendo Ei, não martia em nossos corações Quando Ele falou conosco aquele dia E quando chegaram em Jerusalém Disseram aos discípulos Ei, nós temos um mestre E eles perguntaram onde Ele está Onde Ele está Não sabemos dizer Só sabemos dizer Só sabemos dizer Ele passou lá em Jerusalém Eita glória Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Ele passou lá em casa Aleluia Jesus ressuscitou Eita glória Jesus ressuscitou Ele passou lá em casa A noite vai chegar Eu sei que distante é o seu caminho É muito perigoso prosseguir sozinho Nem imaginava que estava falando Contra o Senhor Foi no quarto do pão Quando Ele orou foi que eles perceberam Quando abriram os olhos para contemplar A mão estava mais Jesus restante é o seu lugar Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Ele passou lá em casa Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Ele passou lá em casa Vamos agradecer ao Senhor agora Aleluia porque Ele é merecedor Pois quando um passarinho não pode cantar Se a boa fica triste pode até morrer Mesmo o que tenha asas não quer nem voar Seus olhos brilham quase querendo chorar Não bebe, não descansa e para de comer Pois cada ser vivente tem seu próprio som O qual emite com toda a expiração Anunciando a obra das tuas mãos As folhas batem palma para ti, Senhor O vento ao soprar ministra o louvor O som direcionado a ti é com amor As folhas batem palma para ti, Senhor O vento ao soprar ministra o louvor O som direcionado a ti é com amor Pra você que tá me vendo aqui, ó Se tudo que tem fita é salte o seu nome O que é que eu tô fazendo em silêncio aqui? Por isso eu peguei Por isso eu peguei meu violão E compus essa Pra quem? Para ti, Senhor Eu aprendi Eu aprendi que estás em meio aos louvores Eu sei que tu se faz presente hoje aqui Ao som das cordas desse violão Eu expresso a gratidão Não sou nada teu sem ser Eu não sou nada sem Ele Ele é fiel para conosco Aleluia Se tudo que tem fita é salte o seu nome Mais mal, pelo amor de Deus O que é que eu tô fazendo em silêncio aqui? É o quê? 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 Por isso eu peguei Por isso eu peguei E compus essa Pra quem? Que é para ti, Senhor Eu aprendi que estás em meio aos louvores Eu sei que tu se faz presente hoje aqui Ao som das cordas desse violão Eu expresso a gratidão Não sou nada teu sem ser Ao som das cordas desse violão Ao som das cordas desse violão Eu expresso a gratidão Não sou nada teu sem ser Todo mundo já teve a página da sua vida marchada Quando Jesus entra e vira a página da sua vida Caminho de espinhos Vamos cantar E a dor no coração Falta de carinho Falta de carinho Ninguém estende a mão O rosto amargo E a vida sem razão Nada mais dá certo É só decepção Secarão-se as lágrimas É ou não é? Não tem forças pra lutar Não tem forças pra lutar As portas se fecharão Falta a voz para lutar Me socorre, ó Deus Acabou sua esperança Apagou aquela luz Aquela luz Só lhe resta uma resposta Quem é a resposta? A saída é só de Deus Ele tira a tua paz Nesta fase da manchada Ele firma os seus pés Nesta nova caminhada A ter vida com razão Sem decepção É só Jesus Que muda a estrada Jesus É só Jesus Que tira a fé pra tudo Vai curar teu coração Só tem uma solução É só Jesus É só Jesus Que pode mudar nossa história Amores que tentam procurar Felicidade em outro lugar Mas não existe Felicidade é só em Jesus Cristo Aleluia Louvado seja o teu nome, Senhor Quero que você cante comigo bem forte agora Ele tira a tua paz Ele tira a sua estoura 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 Que muda a estrada de Espírito É só Jesus Que tira a pedra do caminho Vai curar teu coração Só tem uma solução É só Jesus Se você é criador, olha Jesus aí, que é só ele É só ele que pode mudar, é só ele que pode virar a página Há muitas pessoas que tentam procurar a felicidade em outro lugar, mas não existe, né? Só em Jesus, irmão, só em Jesus, não adianta É só ele que pode mudar a página da nossa vida Amém 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 Um dia Deus olhou do céu e concluiu Que com o tempo o homem se perderá Era preciso o maior dos sacrifícios Pelo resgate não havia outra maneira Alguém perfeito tinha que pagar o preço Parar do lar da terra toda, maldição Comprar com sangue as mãos do inimigo Prazer pra Deus, a sua criação Então Deus disse, tem que ser alguém que tenha muita fé Nesse momento, Abraão ficou de pé Deus disse não, o grande livro está escrito Você temeu e mentiu pro rei do Egito E outra vez, Deus disse quem será que eu posso mandar Então Chacó veio ao Senhor se apresentar E que a Chacó, Deus também te ensinou Mentiu pra Isaac e roubou seu irmão E Deus falou, Ele terá que ser um libertador Da mesma hora, o exército levantou Deus dizia, você me desobedeceu Mandei tocar a rocha e você bateu Então Jesus apareceu E disse, pai, eu vou descer Não há ninguém melhor que eu Pois faço parte de você Em mim não há corrupção Só a verdade, a paz, o amor Prarei a sua criação De volta à casa do Senhor E Deus falou, Ele terá que ser um libertador Na mesma hora, o exército levantou E nos disse não, você me desobedeceu Mandei tocar na rocha e você bateu Então Jesus apareceu Então Jesus apareceu E disse, pai, eu vou descer Não há ninguém melhor que eu Pois faço parte de você E não há corrupção Sua verdade, a paz, o amor E trarei a sua criação De volta à casa do Senhor 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 Eu sei que seus passos Naquela noite fria Eu senti a dor, senti sua agonia Te dei a confiança Que você não sentia Estava do teu lado E você nunca, nunca me via Pissou nas brasas do pecado E os ferimentos Fui eu quem curou E mesmo assim Não percebias O meu grande amor Como o sol A sua vida foi se pondo No horizonte da triste amargura Não suportei Ter tanto sofrimento Eu então te dei a cura Você foi o vento forte E eu a brisa mansa Você foi a fonte seca E eu o rio da esperança Foi o fogo que queimou Fui a água que apagou Sua escuridão tornou-se luz Você foi o gosto amargo Pra você eu fui o mel Você foi o abismo fundo Pra você eu fui seu céu Você foi a perdição Eu sou tua salvação Eu sou Jesus Pissou nas brasas do pecado E os ferimentos Fui eu quem curou E mesmo assim Não percebia O meu grande amor Com o sol A sua vida foi se pondo No horizonte da triste amargura Não suportei Ter tanto sofrimento Eu então te dei a cura Você foi o vento forte E eu a brisa mansa Você foi a fonte seca E eu o rio da esperança Foi o fogo que queimou Foi a água que apagou Sua escuridão tornou-se luz Você foi o amor que eu fui a busca Você foi o amor que queimou Você foi a vida Você foi a vida Você foi a vida E eu a vida E eu o rio da esperança Eu sou Jesus Você foi aperto Eu sou tua salvação Eu sou Jesus A dor De procurar e não achar Uma saia É tão sofrido ver alguém Perder a vida Cante O desespero Toma conta Do coração A dor De se clamar A petição Não respondida E esperar e ver A vida destruída E concluir que não existe mais O que fazer Mas ele vem aí E vem pra decidir Se o teu caso está perdido Ele faz Pois ele tem por mim Ele te faz conhecer Sim, ele é o teu amigo O seu nome é Jesus Sim, foi ele quem apareceu Depois de quatro dias Que nasceu ou morreu Naquela tua vida Não existia Uma esperança Uma solução Sim, foi ele quem apareceu Sim, foi ele quem falou Que ele é a vida Que era a sugestão Quando ele te ensina A asa nos separa fora Ele subia Ele vai além da mente Ele vai além da mente Quando ele esteve a sua mão Quando ele esteve a sua mão Quando não se tem saída Quando está se tente a vida Ele ainda tem a solução Mas ele vem aí E vem pra decidir Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Por quê? Pois ele tem por mim Ele te faz vencer Sim, ele é o teu amigo O seu nome é Jesus Cristo Sim, foi ele quem apareceu Depois de quatro dias Que Lázaro morreu Naquela tua via Já não existia Uma esperança Uma solução Sim, foi ele mesmo quem falou Que ele é a vida E a ressurreição Quando ele dizia Lázaro sai para fora Ele subia E ela veio Ele vai além da medicina Ele vai além da medicina Quando esteve a sua mão A sua mão Quando não se tem saída Quando se acha e perde a vida Ele vai além da medicina Ele ainda tem a solução Ele vai além da medicina Ele vai além da medicina Ele vai além da medicina Quando esteve a sua mão Ele vai além da medicina Quando não se tem saída Quando se acha e perde a vida Ele ainda tem a solução Jesus, Jesus Ele ainda tem a solução Jesus, Jesus Ele ainda tem a solução Ele ainda tem a solução Quem é esse que o amargo faz o mel? Quem é esse que a doçura vira fé? Quem é esse que transforma água em vinho? Quem é esse que o fogo não lhe aquece? Quem é esse que parou o sol e a lua? Quem é esse? Quem é esse que o fogo fez falar? Quem é esse que o fogo fez andar? Quem é esse que fez tudo sem cobrar? Quem é ele? Ele é o que a força Ele é o problema Ele hoje é juiz Ele hoje é juiz Mas o dia só foi fé Ele é o pão e o vinho É a luz e o caminho Ele é É a água do sedento Do fogo e do ele é o pão Ele é o abrigo mais seguro No momento de ação Ele é o pai do órfão Aquele que estende a mão Ele é a salvação Louvado seja o teu nome, Senhor Ele é aquele que vive e reina para todo o céu Vista aqui desse lugar Quem é esse que o mundo fez falar? Quem é esse que o fogo fez andar? Quem é esse que fez tudo sem cobrar? Quem é ele? Ele é o que a força Ele é o próprio né? Ele hoje é juiz Mas o dia só foi ré Ele é o pão e o vinho É a luz É o caminho É a água do sedento Do fogo e do velho é o pão Ele é o abrigo mais seguro No momento de ação Ele é o pai do órfão Como aquele que estende a mão Ele é a salvação Ele é o que a força Ele é o próprio medo Ele hoje é juiz Mas o dia só foi ré Ele é o pão e o vinho É a luz É o caminho É a água do sedento Do fogo e do velho é o pão Ele é o abrigo mais seguro No momento de ação Ele é o pai do órfão Aquele que estende a mão Ele é a salvação É Jesus Aleluia Ele é o todo poderoso Louvado seja o nome do Senhor Quantos anos esperando Algo acontecer Quanto tempo desejando Ver o sol nascer Quantos dias de lamentos Sofrimento, aflições Quantas horas de amarguras E decepções Quanta lágrima caída Sem motivos pra viver Quanta solidão em treva Sem saber o que fazer Quanta vida na sarjeta Tentando sobreviver Quantos sonhos e projetos Impossíveis pra você Mas quando ele chega Ele muda A situação Por onde ele passa Vai com ele A grande multidão E muitos milagres acontecem Pelo seu poder Se clamar por ele Se clamar por ele Com certeza vai Te responder Como fez o cego Cego bateu Não temendo Ergueu a sua voz Ele disse Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Insistindo mais forte Ele clamou Um instante Jesus ali parou Pois o mestre estava a lhe chamar Jogou sua capa E foi Frente a frente Diante do Senhor Tudo isso Pois ele confiou Parte meu era cego Mas se enxergou Pois ele clamou E então Jesus parou Aleluia 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 Mas quando ele chega Ele muda A situação Por onde ele passa Vai com ele A grande multidão E muitos milagres acontecem Pelo seu poder Se clamas por ele Com certeza ele vai Te responder Como fez o cego Cego bateu Não temendo Ergueu a sua voz Ele disse Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Insistindo mais forte Ele clamou No instante Jesus ali parou Pois o mestre Estava a lhe chamar Jogou sua capa E foi Frente a frente Diante do Senhor Tudo isso Pois ele confiou Parte meu era cego Mas se enxergou Pois ele clamou E então Jesus parou Ele clamou Ele clamou Jesus parou Jesus parou Aleluia Então Jesus parou Parou Aleluia Jesus parou Então Jesus parou Então Jesus parou Aleluia Aleluia Focalizar aqui Meu pai e minha mãe aqui Minha mãe Juscelia Levanta, negrão Minha mãe Juscelia Meu pai aqui Luiz Jufino Por onde esse Esse negrão vai aqui Diz que ele é irmão gêmeo Nossa Fica todo bobo Tem quase 50 anos Não morre nunca Porque Jesus deixa ele em pé Viver Já tem que aturar ele Meus pais Se não fosse Ele não estaria aqui Então vocês olhem por ele também Amém? Muito obrigado Até a próxima Hoje venho aqui Só para lhe pedir Vem tocar em meu coração Minha vida é frágil Sem o seu tocar Vem Jesus comigo falar Você conhece canto? Toca-me Senhor Toca-me Senhor Pois eu quero mais Do Teu amor Toca-me Senhor Toca-me Senhor Eu preciso também Do andar em Tua luz As lutas são difíceis Às vezes venho a desanimar Mas eu clamo Mas eu clamo Vem Senhor Me toca Sinto bem pertinho Se eu toque com carinho Me fazendo retornar ao caminho Toca-me Senhor Toca-me Senhor Toca-me Senhor Pois eu quero mais Do Teu amor Toca-me Senhor Toca-me Senhor Toca-me Senhor Eu preciso também Do andar em Tua luz Que vida tranquila É esta com Jesus É esta com Jesus E dizendo Filho Toca-me Senhor Toca-me Senhor Pois eu quero mais Do Teu amor Toca-me Senhor Toca-me Senhor Toca-me Senhor Toca-me Senhor Pois eu quero mais Do Teu amor Toca-me Senhor Toca-me Senhor Eu preciso tanto Do andar em Tua luz Eu preciso tanto Do andar em Tua luz Eu preciso tanto Do andar em Tua luz Aleluia! Doặ-me Senhor Amém 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 Me pediste parte dos pés Que eu tinha Pegou tudo E pelo mundo foi Sentido Nem mesmo um abraço Me você deu Me magoou Ferindo o meu Pobre coração Teu filho não Me aborreço Com mais nada E na calçada Me assentei E vou te esperar Um dia Quem sabe lá Deus Você desista E pro seu velho Paietã Irá voltar Se você conhece Canta bem alto Não vale a pena Ficar no mundo Deixando o lugar Vazio Aliás Levando Volta correndo Teu pai te espera Vai ter festa Vai ter festa Quando você voltar Aleluia Deus está falando com você agora Que deixou o lugar Que deixou o lugar vazio E com amor E com amor Não se comode No seu velho Quero ver Canta Não vale a pena Ficar no mundo Deixando o lugar fácil Ali estar Volta com medo Meu pai te espera Coisa linda Vai ter festa quando você volta Não vale a pena Não vale a pena Ficar no mundo Deixando o quê? Deixando o lugar fácil Ali estar Volta com medo Meu pai te espera Vai ter festa quando você voltar Volta com medo Meu pai te espera Vai ter festa quando você voltar 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 Cadê meu amigo Barone? Vem cá, vem cantar comigo Vem cá, vem cá Sobe aqui, sobe aqui Já demorou Já era pra estar aqui Bora Vem aqui, vão cantar comigo? Amigo Anderson Barone Olha só Eu andei sem destino Eu andei sem destino Eu andei sem destino Eu andei sem destino Minha alma vagabundo Minha alma vagabundo Minha alma vagabundo Do quê? Minha escuta Minha alma vagabundo 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 Dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou você Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou O terrível espinho do pecado é o que ser A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi, meus pedaços do chão E minha alma afagada, na escuridão As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu não estou bem, mas já estevo mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Era seca, hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou Alma ferida, alma ferida Alma ferida, coração quebrado Esse saco não toca não, meu Deus Jesus consertou Eu hoje estou bem Eu hoje estou bem, mas já estevo mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui barco à deriva Fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou você Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Vocês venham, alma ferida Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Aleluia! Obrigado! Obrigado!